E o Brasil chora, né, Vitor Burigo, a despedida desse vozeirão, Marília Mendonça. A gente se despediu na semana passada, dando a notícia, né, do falecimento da Marília Mendonça, no ponto a ponto. E hoje a gente abre, né, nada mais justo do que abrir o nosso programa do Avesso, um programa tão alegre, fazendo uma homenagem a uma das maiores vozes, uma das maiores mulheres que a música brasileira já teve, que com certeza deixou o seu nome marcado e terá lembrado pra sempre. Você chorou, Vitor Burigo? Eu chorei tanto no fim de semana, lendo postagem dos amigos, o luto, a comoção, algo que a gente não via há muito tempo no nosso país. É, assim, é uma coisa que, enfim, uma tragédia que pegou a gente de surpresa, foi algo muito agoniante na sexta-feira de acompanhar tudo aquilo e o avião e, primeiro, a notícia de que estava tudo bem e, depois, a notícia da morte. Então, assim, muito, muito, muito triste. Acho que é o mais recente que a gente passou por essa comoção, não da música, mas foi o Paulo Gustavo também, esse ano. Então, algo que é muita tristeza, né? A Marília era uma pessoa muito querida e muito talentosa e que tinha uma carreira brilhante ainda, ainda que ela já fizesse muito sucesso, né? Ela já era um sucesso, mas tinha muito pela frente ainda. Inclusive, aqui em São Paulo, nos pontos de ônibus tem... Eu acho que até te mandei, né, Pitty? Eu te falei alguma coisa? Tem o cartaz do show que elas iam fazer da Mari Maraísa. É a verdade das patroas, as três, né, anunciando... É muito triste, é uma tragédia, é algo muito triste que... Enfim, fica aí o legado, né? Mas a gente sabe que a dor é muito forte pra família toda e pros fãs. E essa música é tão linda, né? Estrelinha. Eu confesso que conheci depois de sexta-feira e ela passou a ser ouvida muito depois da notícia da morte da Marília. Ela gravou essa música em 2018. É uma música que fala sobre morte, sobre despedida, numa parceria com Di Paulo e Paulino. E tá aí, ó, liderando as rádios e todas as músicas. A nossa homenagem a Marília Mendonça, essa grande mulher. Eu gostava muito dela, muito, muito. Me emocionei em vários momentos e foi bem difícil porque na sexta-feira eu estava no ar e eu tinha que entrevistar as pessoas. E aí tava Vitor Neto e tava o Vitor Burigo e o avião caiu e a assessoria dizia que tava tudo bem. E eles mudam de canal. Muda de canal. Lá, parece que ela faleceu e eu digo, meu Deus do céu, não foi? Foi horrível, foi horrível acompanhar. Foi aboniante, né? Programa do Avesso no ar. Muito boa tarde, audiência. Boa tarde, dona Manuela. Você gosta de Marília Mendonça? Boa tarde, Pitty. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando hoje. Eu gosto muito e fiquei muito... Você emocionou, Manu, também, no fim de semana? Eu tava em atendimento. Chegaram a interromper o atendimento. Pra contar. Foi tudo meio assim, né? Foi. Eu disse, não, gente. Não, é mentira. Eu não tava acreditando, assim. Eu fiquei realmente muito chocada. O Brasil inteiro, né? Por que que tu acha que a Marília Mendonça causou essa comoção tão grande? Ah, eu acho que é pelo conjunto todo que ela representa, né? O poder da mulher, a aceitação de todos os padrões, romper todos os padrões. Fora a genialidade dela, da música, da voz. Então, ter acesso a todo tipo de público, né? Então, eu acho que isso fez com que ela se tornasse realmente um fenômeno, uma referência mundial, assim. É um empoderamento genuíno, né? Exatamente. Eu digo que a Marília, ela não era empoderada forçadamente. Ela era ela. Ela tinha uma estrela muito grande, né? Enfim, você também tem. Você também trabalha com mulheres. E você tem muitas histórias pra nos contar com relação a isso. Seja bem-vinda ao programa do Aviasso. Manuela Barato, tudo bem? Tudo certo. Até antes de começar essa conversa, eu queria mandar um beijo especial pra minha família. Principalmente pros meus filhos, que estão me acompanhando. O Pedro e o Bernardo. Um beijão pra vocês. Um beijo pro Pedro, que tá um moço. E pro B, que tá um mocinho. Né, B? O cachorro, a paçoca. E o paçoca. A paçoca tá lá fervendo. A paçoca tá firme e forte. Firme e forte. Família toda na escuta, isso aí. E todo mundo, marido, todo mundo. O Manu, a gente se conhece desde pequenos, né? Eu até perguntei, tu estudou com o Vitor? Dela, não. O Vitor é mais novinho. Tá bom. É que hoje em dia, né? Essa diferença de idade, a gente tá tudo junto. Tudo no mesmo lugar. A gente tá envelhecendo, a gente não se liga mais, né? Quem tem 5 anos a mais, quem tem 10, enfim. Manu, tu sai do colégio pra fazer fisioterapia? Exatamente. Era o quê? Sonho de menina, já desde novinha? Tu sabe que eu tava conversando com uma paciente sobre isso, assim. Que quando eu era bem novinha, eu tenho uma grande amiga. Uma das minhas melhores amigas, que é a Amanda Martins. A gente ficava na casa dela, na praia. Ou lá na minha casa. E tinha aquela revista Capricho, lembra? E sempre tinha, assim, umas dicas de beleza. Pra fazer máscaras caseiras, cremes. E a gente brincava de spa. Fazia várias máscaras caseiras, esfoliantes. E a gente já brincava nesse sentido. Só que isso não ficou muito intrínseco, não. Eu não era aquela pessoa que sabia desde sempre o que que ia fazer. Mas eu sempre gostei muito dessa área de beleza, assim, né? De bem-estar. E a Amanda já cuidava dos dentes, não? E a Amanda ainda não. Não, depois ela foi bem pra veia familiar aí, praticamente. E isso foi surgindo depois. Eu sempre me identifiquei muito com a área da saúde. Mas isso foi uma crescente ao longo da minha formação mesmo, assim. E eu sempre quis trabalhar em spa. Eu tinha muita vontade de trabalhar em spa. Tanto que eu já fui em alguns. Exatamente pelo desejo de trabalhar com spa. E quem sabe, né? Quem sabe mais pra frente tem algumas alternativas quanto a isso também. Não, e agora a tua vida também mudou, Manu? A tua qualidade de vida? Porque tu eliminou 50 quilos. Exatamente. É muita coisa. Tu sempre foi gordinha? Desde novinha? Desde criança? Eu sempre fui. Aquela famosa sanfona, né? Então, eu dizia assim. Se me abraçar muito, eu toco música. Porque o negócio é... Estamos juntos. E aí, aquelas fases de um pouquinho mais magrinha, mais lordinha. Enfim. E realmente, dentro, eu já atuava com a estética quando eu cheguei ao ápice dos meus 101 quilos. E eu fui pensar em... Eu já tinha colocado balão, já tinha emagrecido. E já tinha, enfim, entrado pro corpo até que eu achava que eu tava bem. Depois eu comecei a namorar novamente. O meu atual marido, ele é um chefe de cozinha. E aí, o negócio foi... Aí, pronto. Um pouco esgringolando. Exatamente. Quando eu pesquei... E dizem que quando a gente começa a namorar, a gente engorda. Imagina começar a namorar um chefe de cozinha. Então, aí... Ela casou também, inclusive, com o chefe de cozinha, né? Exatamente. Ele cozinha muito mesmo. Ele é engenheiro, na verdade, de profissão. Mas ele é o meu chefe de cozinha particular. As minhas amigas brincam que ele é o Rodrigo Hilbert de Lauro Miller. Mas ele engordou também, Manu? Nada. Nada. A pessoa é mágoa. E eu fui ganhando peso estrondoso. Eu pisquei. Quando eu vi, eu estava na casa dos 100 quilos. E, graças a Deus, eu tive... Eu me comprometi. Foi o Dr. Leandro Nunes que ele realmente virou a chave para mim, assim. E foi uma mudança de vida. E, através dessa cirurgia... Cirurgia bariátrica. Bariátrica. Eu fiz a bypass. Eu perdi 50... 51 quilos. Uma pessoa, né? E aí, ali, eu fui mudando. Eu fui sentindo na pele, sabe, Pitty? Eu fui realmente... Porque a gente... Na área da saúde, a gente sabe. A gente estuda. A gente entende muita coisa. Mas, na prática, na vivência, é muito diferente, né? Então, eu comecei a sentir na pele os efeitos das mudanças. Que, naquele momento, eu era obrigada a fazer. Por causa de um pós-operatório. E aí, aquilo foi tomando uma... Foi diferenciado. Eu fiquei muito diferente. O meu pensamento mudou com relação à comida. Comecei a ter outra postura. E comecei a sentir na pele esses benefícios. Então, tudo foi se abrindo de outra forma para mim. Principalmente na minha visão do meu trabalho. Então, eu trabalho hoje com estética, né? 100% estética, Manu? É uma estética que hoje, ela é diferente, assim. A gente... O meu... É uma vertente da estética e saúde integrativa. Na qual eu foco realmente... O foco é no indivíduo. É no contexto geral. Aquela estética convencional. Que se baseia só naquilo que a gente vê. Que a gente vai tratar. Ah, não. Vou tratar a celulite. Eu vou tratar a gordura. Eu vou tratar uma flacidez. Eu acho que esse caminho, ele está... Ele não vai muito longe, sabe? Está com os dias contados. Eu acho que sim. Porque, na minha visão, a gente é um ser humano... A gente é integral, né? A gente é uma máquina que... Ela não é por partes segmentadas. Ela é um todo. Ela não é só a celulite que a gente tem, né? Exatamente. Então, eu tenho que entender como é que aquele corpo funciona. Quais são os hábitos. Qual é a questão de toxicidade. De entender o máximo possível. Para poder tratar aquela pessoa de forma muito personalizada. Muito individualizada. Porque ela é um ser humano único. Então, eu acho que essa visão estética... Eu comecei a sentir real. A partir das minhas mudanças. E isso fez com que eu entrasse para uma estética integrativa. Que tem esse cuidado maior de observar todas as nuances do ser humano. E dá resultado de forma mais rápida, inclusive. A gente não bate numa estética milagrosa. Acho que não existe nada que nenhuma... Hoje o comércio, né? Essa parte comercial, ela vem muito... Ah, a máquina que faz isso. A máquina que faz aquilo. O doutor Leandro, ele falou para mim uma coisa antes da minha cirurgia. Que aquilo me marcou muito. Que assim, a bariástica, ela é um facilitador. Não é um milagre. E isso é para tudo, assim. A estética, a gente tem os equipamentos. A tecnologia aliada. Todo um conhecimento por trás. Para facilitar a gente chegar no resultado. A gente dá um... Potencializar o resultado. Mas não é um milagre. Precisa da dedicação. Precisa da mudança de hábito. Precisa da conscientização de que é uma construção. E não um milagre que se busca com as máquinas, né? Eu acho muito importante, Manu. Você, uma profissional da saúde, falar isso também. Porque eu acho que as pessoas hoje em dia... Essa busca enlouquecedora pelo corpo perfeito. Pelo rosto perfeito. Qualquer coisa que acaba virando... Ultrapassa o limite, assim, né? Até meio insano. Porque isso afeta o psicológico da pessoa, né? E aí quando você fala dessa chave que vira... Que é mais quando bate a questão da saúde, né? Porque, assim, a gente quando é adolescente... Esse efeito sanfona. Aí emagrece e vai. Mas é... Ah, porque a gente quer ficar magro. A gente quer... A gente não pensa na saúde. A gente pensa na estética mesmo. Nem sabe o que é saúde. A gente quer ficar magro na fosta. Até hoje. Mas aí chega uma hora também. Chega uma certa idade. Não é papo de velho. Não é. Mas acho que... A gente já tentou muita coisa, né? A gente sabe que não faz. É muito coscar aqui, né? Então, enfim, tô brincando. Mas aí chega uma hora que essa chave vira pro lado da saúde, né? Eu preciso me sentir bem. E me sentido bem. Tendo saúde, uma boa saúde, eu vou poder ficar magro. E nem necessariamente magro. Daquele magro que às vezes a gente idealizava mais jovem, assim. É a saúde, né? Porque tudo fica melhor. Você tem disposição, tem tudo, né? Essa chave, no seu caso, vira na questão pra saúde, digamos, quando você resolve fazer a cirurgia. Exatamente. Você começa a olhar um outro lado. Fala, peraí, eu posso mudar. Diferente, né? Com saúde. É, foi exatamente isso, sim. Claro que eu tenho pós-graduação em acupuntura. Então, a gente... Eu já tenho um conhecimento também nessa área de quanto emocional, de outras vertentes que vão influenciar na nossa saúde de forma geral, assim. Mas foi... Eu tava no automático, sabe, Vitor? Era aquela coisa daquela estética que a gente... Que eu fui aprendendo nos cursos e tal. E aí, eu tava meio que no automático. Quando eu fiz essa cirurgia que realmente eu senti na pele, vivenciei as necessidades que, num primeiro momento, volto a dizer, foram obrigações, né? Porque tu não consegue comer, tu não pode comer. Aquilo foi fazendo com que eu entendesse os benefícios reais dessas mudanças. Então, isso foi muito positivo pra mim nessa questão do trabalho por isso. E é isso que eu bato muito na clínica hoje em dia, nesse meu espaço novo que eu quis... Que eu quis construir pra trazer essa saúde integrativa. Porque tem até uma professora minha que ela bate muito nessa frase. Que ela diz que só falta estética quando falta saúde. Então, a gente precisa melhorar a questão do organismo pra responder melhor a parte estética. Não adianta eu chegar com a melhor máquina, numa pessoa que bebe muito, fuma muito, se expõe muito ao sol, não pratica atividade física, se alimenta mal e tá se queixando de flacidez. Eu não vou conseguir... Não adianta mesmo ela tomando colágeno, enfim. Eu não vou conseguir dar o resultado que ela precisa. Se eu vou lá uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês, entrar com uma tecnologia. Eu acho que isso até é mau caratismo. É, a pessoa tem que ajudar e ajudar o profissional, né? É, ele tem que avisar. Exatamente. Eu sou muito sincerona, assim. As minhas pacientes, elas sabem muito disso. Eu jogo muito limpo. Eu deixo de vender programas, tratamentos, porque eu não vou vender aquilo que eu não acredito. Eu não vou entregar pro paciente um pacote se eu sei que não vai dar resultado pra ele. Tem que ter o nome, né, Manoel? Exatamente. E olha a quantidade de cursos que temos no currículo de Manoela aqui. Imagina a Manoela entregar algo que não vai dar, né? É, não. E é uma responsabilidade muito grande, porque em várias áreas, né? Mas quando se trata de estética, as pessoas, elas vêm com muitos comparativos, né? Ah, eu quero ficar igual a fulana. Aí a blogueira postou, a modelo postou. Chega muita foto pra ti, muito print. Muita, muita foto, muita gente. Hoje, com as redes sociais, todo mundo tem muito acesso. E o marketing é muito forte na estética, porque é um mercado que cresce muito, que vende muito. Então, as pessoas, elas chegam querendo ficar igual a fulana, querendo ficar igual a ciflana. Tem muita gente que não, que chega querendo só melhorar e entende o processo. Mas, infelizmente, tem muita gente que não. E que, inclusive, já chega perguntando de aparelhos, né? Isso é outra coisa, assim. E tem gente que desembolsa alto pra isso, né, Manoel? Tem gente que não quer saber se vai funcionar. Vai pegar o dinheiro e vai pagar. Isso, exatamente. Aí cobra de ti, do profissional, se não der o resultado, né? Porque chegou... Como se a culpa fosse tua, né? Isso, exatamente. Então, eu já deixo claro, assim, que é um contexto maior e que, por exemplo, eu... São poucos os aparelhos que eu trabalho exclusivamente com a tecnologia. Eu gosto de trabalhar associações. Exatamente porque as pessoas, elas respondem diferentes a estímulos diferentes. Então, quando eu associo, eu potencializo a chance de dar um resultado melhor, né? Só que as pessoas, elas têm o costume de chegar, ah, eu quero fazer tal aparelho. Eu quero fazer outro aparelho. Então, eu sempre vou numa conversa de que não é bem assim. A gente dá de trabalhar de outras formas pra ter um resultado melhor. E sempre a questão da autoresponsabilidade, né? As pessoas têm que entender que elas são responsáveis também. Ali é muito pouco tempo que fica comigo, perto de todas as horas que ficam em função dos seus maus hábitos, muitas vezes, né? Mas, graças a Deus, é uma estética que está crescendo muito, essa parte de estética integrativa, essa visão. E muita gente está conseguindo, minhas pacientes em especial, elas conseguem entender bem e estão cumprindo direitinho aí a programação. Os homens batem lá também? Muitos homens têm vindo. Vitor Búrigo pode ir lá? É, o Vitor Búrigo pode ir lá. Ele já era feito, né? Cortou o cabelo agora. Cortei, cortei a semana. Na verdade, o que daria pra fazer no Vitor? Olha, pro Vitor, eu tinha que começar com uma detox, né? Detoxão, assim? Pra começar com uma detox nele, pra desintoxicar todo esse corpo aí, que ele tem cara de quem gosta de um festeirê, pra depois a gente começar realmente do zero, né? Exatamente. É importante um detox, tô precisando mesmo, olha. Tá, vamos fazer o seguinte, ô detox, vamos pro intervalo e a gente já volta com ela. Manuela Barato, hoje, contando um pouquinho aí da sua história, a gente vai voltar e lembrar, eu quero saber qual foi o primeiro emprego da Manu, se já foi pro estético ou não. Oi, gente, aqui é a Vivian Cipriano, eu sou jornalista e tenho um recadinho especial pra Pit, depois que terminar o Averso, vamos ler um livrinho, vamos? 13 horas, 23 minutos. Programa do Averso de volta, hoje recebendo ela, Manuela Barato, com a gente, falando um pouquinho aí de estética integrada, falando de fisioterapia, de Marília Mendonça, tudo junto, misturado hoje aqui, né, Manu? Tânia Brunelli tá na escuta, beijinho pra Tânia, tá nos escutando aqui. A Bia Deluca tá dizendo, Manu, maravilhosa, só que a agenda dela é muito cheia. Manuela, isso é proposital? É bom, isso é bom, né? Sinal que... É sinônimo de fila de espera e todo mundo quer esperar na fila. Olha, graças a Deus, tá bem cheia, me surpreendendo positivamente. A gente foi pro intervalo, eu te perguntei, qual foi o teu primeiro emprego? Foi com estética ou nada a ver? Então, fui bem ousada. Porque a fisioterapia é muito ampla, né? Isso, muito ampla. Eu comecei acupuntura antes de me formar. Eu tava no último semestre, comecei a fazer a pós-graduação em acupuntura. E quando eu terminei, eu já tinha feito também um curso na área de estética, principalmente por causa do pós-operatório. Sempre tive muita afinidade com as massagens e drenagens. Então, já tinha, já comecei a fazer cursos até antes da formatura, né? E aí, eu me formei e decidi abrir um meu espaço já, que se chamava Espaço de Vita, em homenagem à minha avó. E aí... É teu grande amor, né? É meu grande amor. Com a Vita, né? Carrego ela aqui comigo. Tem um relicário com a fotinho dela aqui. Não entrevistei a Dona Vita. Uma dó. Maravilhosa. Tinha muita história pra falar. Até hoje eu tenho livro dela. Eu não. Na família, né? Dica de receitas. Livro que ela tem. Acho que todo mundo tem em casa. Tem. Lá em casa tem esse livro também. Maravilhoso. E aí, eu abri o espaço. Só que, claro, né? Muito imatura, muito... Quando a gente... A gente na área da saúde, a gente foca muito na área da saúde, não na área administrativa. Enfim, não tinha noção nenhuma. Mas, enfim, abri, encarei esse desafio. Encarei esse desafio, mas totalmente imatura. Totalmente precoce, mas foi engraçado. Esqueceu que tinha que ter financeiro, administrativo, na empresa. Aquela coisa toda, né? Total, foquei só nos atendimentos. E aí, a gente vai tomando umas lambadinhas da vida, né? E aí, eu me decepcionei e, como muito nova, muito impulsiva, decidi que eu não queria mais. Que não era isso que eu queria, que eu ia pra outro ramo. Mas foi ótimo, porque lá eu conheci na faculdade o Jonathan, que é um grande amigo meu. Que hoje tem a levitar, que ele é maravilhoso, um profissional, assim, sem igual. E foi através desse espaço que eu abri, que eu chamei ele pra atender comigo. Ele entrou pra parte do Pilates. E eu conto isso porque depois tem um... A minha reconexão também foi através dele, né? Então, ele começou a trabalhar comigo. Tinha a Karine também, a Neite também, tava trabalhando comigo lá nesse espaço, na área da estética mesmo, da dermatofuncional. E eu era mais linkada, então, a parte de pós-operatório, de pré-operatório e acupuntura e massagens e terapias alternativas. Quando eu decidi parar, eu abri... Eu entrei em sociedade com uma outra amiga, a Carol Zanatta. A gente foi pra parte de comércio. Nada a ver comigo, né? Meu Deus. Mas foi, assim, uma fase muito gostosa também. O que vocês passaram? A gente pegou uma loja de enxoval, achar de bebê. Meu Deus, é verdade. Eu não lembrava disso, Mano. E aí eu... Mas era uma baita loja. Era, era. E era muito... Foi uma fase, assim, bem gostosa, sabe? Eu precisava me desconectar um pouco. Eu nunca me desconectei totalmente da física, porque eu continuava fazendo atendimento domiciliar, com drenagens. Eu ficava o tempo todo de olho. Eu ficava muito de olho na Renata França, por exemplo. Eu já estava de olho nela. Só que ela não dava curso, não dava nada. E aí eu fui... Recebi um convite também da minha tia pra entrar com um programa de ergonomia na empresa, na Carbonifera, em Lauro Miller. E aí eu nunca abandonei totalmente a Físio, né? O que me fez voltar rapidamente pra minha profissão novamente, que é o grande amor. Que daí eu entrei... Quando eu... Aí eu conheci... Foi lá que eu conheci o meu marido, por exemplo. Então, tudo tem uma conexão muito especial, assim. E quando é pra ser... Quando é pra ser, tá tudo certo. É, exatamente. Eu sou muito grata por ter passado por tudo isso. Pra... Por questão não só de evolução, por tudo que eu... Por todas as pessoas que eu conheci, por todos os aprendizados que eu tive. E pelo amadurecimento que isso me trouxe e a certeza de que agora eu tô realmente onde eu queria e onde eu precisaria estar, assim. E... Quando eu decidi voltar pra... Pra... Dermátoa, daí eu entrei na pós-graduação mesmo, porque até então eu tinha feito alguns cursos. E aí o Jonathan, casualmente encontrei ele, ele falou, Ah, Manu, e aí como é que estão as coisas, sabe? Eu falei, ah, tô voltando. Ativa. E aí ele disse, não, então tu vem que eu quero que tu trabalhe aqui comigo. Que é ali na... Na Levitar. Então, onde tudo recomeçou pra mim foi na clínica Levitar. E dali eu fui construindo, tive as portas abertas também pra... Pra doutora Ângela Lappoli, que é uma dermatologista, é uma referência na cidade. E aí foi... Foi tendo essa minha construção na qual eu sou extremamente grata por todos que cruzaram o meu caminho até a fase em que estou agora, que foi a que eu optei em sair da minha zona de conforto novamente e abrir um espaço com tudo aquilo que eu acredito, com tudo aquilo que eu fui construindo e modificando a nível de conhecimento mesmo e sabendo que eu posso entregar resultados muito mais eficientes de uma estética muito mais limpa, muito mais consciente, inclusive. Mas aí aquela Renata França que estava no início distante chegou próximo. Chegou muito. Super da Manuela. Foi a primeira a trazer o método Renata França. Quem não a conhece, por gentileza, Manuela, explique pro nosso ouvinte quem é a Renata França. Muitos dizem que é a massagista dos famosos. Olha! Ela é considerada hoje uma das referências a nível mundial, assim, porque ela já tem pupilas no mundo inteiro. Mas ela não é físima? Não, ela é massoterapeuta mesmo e ela é baiana. Muita gente acha que ela é paulista, mas não, ela é baiana. E ela se desafiou também, foi pra São Paulo, deu a cara tapa, construiu o método dela. Ela foi, ela tem uma história muito bonita, assim, de crescimento através do Espada L'Occitane, né? Que foi onde ela teve? E aí, ela foi ganhando a confiança de muitos artistas, né? Então, ela começou... E o resultado, eu já fiz muitos cursos, Pit, de massagens, de drenagens, de pré, de pós-cirúrgico, mas nada do que eu tenha feito se compara com o resultado e com o bem-estar que é proporcionado através da massagem dela. Que é o método que ela criou. Que ela criou, que ela desenvolveu. Mas são o quê? São as manobras? São as manobras. É o jeito de pegar na nossa barriga, no bumbum, é isso, Manu? Isso, tem toda a questão de pressão, de velocidade da mão e os movimentos característicos que ela patenteou, né? Que são patenteados por ela. Claro que, assim, quando a gente vai ganhando confiança e vai tendo outros cursos, a gente vai incorporando também muito do que a gente vai aprendendo, né? Então, dentro da minha, do método que eu trabalho dela, eu coloco também algumas coisinhas minhas que eu acredito que vão potencializar esse resultado. Então, mas é toda, a base é toda dela, daquilo que ela construiu, daquilo que ela patenteou e que ganhou o mundo, assim, ela é uma referência principalmente empreendedorismo também, né? Porque ela soube segurar, né? Um bojão e crescer. Ela é muito grande. Não parar de crescer, que é uma coisa difícil, né? Exatamente. E eu tive a sorte de ficar muito atenta ao curso dela. É uma pupila premium dela? É o auge? O ápice? Isso, eu sou a única premium aqui em Cresciúma, por sinal. Porque depois de ti, vieram várias que foram atrás do método. Eu acompanhei um pouco isso. Mas foi a pioneira, a prazer. Isso. E sou a única premium por aqui. Ela tem hoje vários cursos, na verdade. Facial, corporal, né? Ela está o tempo todo se atualizando também. Ela lançou cremes, enfim. Ela tem um mercado que ela está em constante evolução, assim. E os famosos são muito fãs dela e realmente ela tem uma frase de impacto que eu acredito muito. Renata França é quem faz EMA. E realmente ela é muito apaixonante mesmo. E para chegar nela nesse nome tão forte assim da área foi difícil, foi complicado até você conseguir trazer esse método de apresentar porque tem que mostrar o seu trabalho. Acho que ela tem que conhecer, enfim, também para liberar, não sei como é que é a palavra, para licenciar. Eu fiz o curso dela, ela nem dava curso, ela não dava, ela tinha o método dela, ela fazia e ela não dava curso. Eu volto e meio, eu ligava, enchi o saco lá e eles diziam, não, a gente não faz curso, a Renata não dá curso. Até que ela fez o curso, a minha prima, Amanda Barato, ela me avisou, ela disse, Manu, teve o curso dela. Aí eu enlouqueci, porque eu disse, meu Deus, eu estava ligando e não tinha curso e agora teve curso. Eu entrei em contato de novo, ah não, foi uma turma muito pequena que ela abriu, porque ela estava grávida e aí ela, como ela não atendia, ela resolveu abrir o curso para girar ali, né? Investir, né? Empreendedora, não perde tempo, então ela resolveu fazer o curso. Então ela fez muito pequenininho, a turma foi bem pequena para ela sentir como é que foi. Aí eu liguei, falei, não, mas eu estou, já queria ter feito o curso e tal, eu estou enganando para vocês, incomodando e tal. Não, então deixa o teu nome aqui, que se ela abrir o curso, eu vou entrar em contato. Aí eu lembro que elas entraram em contato comigo, era um curso na Páscoa. E eu nunca tinha ficado longe dos meus filhos, assim, nenhuma data comemorativa. Eu falei, meus filhos, vocês me desculpem, mas eu vou. E aí eu consegui ir nesse curso, era um grupo bem fechado, bem pequeno, dentro do spa dela. Em São Paulo? Em São Paulo, já. Ela tinha um spa, a gente fez dentro do spa, hoje ela não faz mais, ela faz só nos grandes hotéis parceiros, assim. E foi bem caseirão, assim, todo mundo em cima, ela estava de pós-parto, ela e a Patrícia, né, a irmã dela, e foi muito legal, assim, ela foi bem, ela tem uma energia incrível, ela é um furacão, assim, e ela falou, assim, eu só vou dar o certificado para quem eu realmente senti que pegou a mão. então, ela ficava em cima, ela testava a tua mão, tu fazia nela, ela fazia em ti, aquela coisa toda, e todo mundo fazendo em todo mundo, até que pegasse realmente a mão para aí sim sair com o certificado carregando o nome dela, né. Então, graças a Deus, eu consegui. E hoje em dia, tu aplica ainda o método dela, mas o teu nome é muito forte já, Manu. Graças a Deus. E aí, tu já criou o método, Manu Barato, como é que vai fazer tudo isso? É, então, eu incorporo as minhas coisas, né, e aí agora eu tenho algumas variantes que eu vou trazendo mais, mais técnicas, mais, com mais propriedades para potencializar tudo isso. Então, através de, a minha cabeça é uma coisa que ela não para, sabe, então, eu fico o tempo todo pensando, o que eu vou fazer para potencializar aqui, o que eu posso fazer para dar um resultado melhor aqui. Tá, mas aquela pessoa que quer fazer, para um evento, o que eu posso fazer para ela dar aquela secada, para, porque muita gente pede também, né, então... As próprias famosas usam disso, né, para ir para o evento, enfim. E muitas modelos que fazem também pré-sessão fotográfica, lá com ela. Então, lá, inclusive, no dia do curso, eram modelos para, fotográficas, né, que iam fazer fotos, então, estavam lá para a gente drenar. E aí, através disso, assim, eu fui construindo algumas coisas e estou em constante construção por causa do meu espaço, né, então, agora veio a veia empreendedora aí, então, tem que estar sempre um passo à frente, né. E o espaço deu tão certo que a Manuela ia inaugurar o espaço e aí ela não inaugurou, mas ele acabou sendo inaugurado, sabe, assim, no rolo, aquela coisa, vamos, e ela, abriu, já está tudo aqui. Temos novidade para o final do ano, né, que a gente vai ter, porque foi muito, foi insano, insano, acho que é a palavra, assim, em meio a uma pandemia, né, em meio a uma pandemia. Então, eu não esperava, de verdade, assim, eu não esperava, estou muito feliz, muito grata, mas eu não esperava que fosse ter uma demanda desse tamanho, então, eu estava tranquila, né, que, ah, vamos fazer, fiz os presentinhos, vamos conversar com a Pitty para fazer uma live, vamos fazer uma inauguração, e, de repente, a agenda fez um boom e aí, era uma necessidade que eu não podia mais, porque existe um preparo também para as técnicas que eu vou fazer, algumas técnicas, então, eu tinha que fazer as avaliações, tinha que botar o preparo, senão não ia dar tempo de atender as pessoas e uma fila de espera, então, acabou que não deu para inaugurar, Pitty? Realmente. E tem que ficar sempre, tem que ficar sempre de olho também, porque a gente, sei lá, quando a gente fala de moda, as tendências da moda, o que é que vai vir, né, para, enfim, apesar de que sempre é a mesma coisa, e volta, mas tem que ficar de olho em profissionais como, como a Patrícia, Patrícia, né, Patrícia? Patrícia e Renata, a Patrícia é a irmã, a Renata e a Renata. Renata, então, tem que estar sempre procurando para trazer para o seu, para o seu negócio também isso, né, e se atualizar também, se alguém vai lá e procura alguma coisa diferente, enfim. É, é uma, é uma necessidade muito grande hoje, o mercado de estética pede muito isso, né, essa, é uma evolução muito rápida, aquele aparelho que foi lançado há seis meses já tem uma atualização e ele já não é mais o cara do momento e daqui a mais seis meses ele já é o grande vilão, então, é isso que a gente tem, por isso que assim, ó, Vitor, quando a gente entende a fisiologia do negócio, né, do corpo humano, o que que eu quero dentro da fisiologia, aí eu pego as tecnologias e entendo o que que a fisiologia, aonde que eu vou atuar fisiologicamente naquele corpo, eu não preciso ter o aparelho mais top do mercado, eu preciso entender o que que a tecnologia vai me trazer para aí sim entregar para o paciente, então, claro que as altas tecnologias, os grandes aparelhos, eles, eles têm um mercado forte, mas não adianta eu ter uma Ferrari se eu não souber dirigir, então, a gente tem que, a gente tem que entender do corpo humano, de como aquele paciente está naquele momento para saber se ele vai responder ao tratamento que a gente está colocando para ele, o tratamento depende de muita coisa, não adianta ter, como você falou, a gente tem a melhor máquina do mundo, mas se o paciente não colabora, se o profissional também não pratica de uma maneira correta, enfim, não é só aquela magia que um equipamento pode, né, milagroso, ela faz uma drenagem e enche a cara de vinho à noite, aí o teatro, de novo, já se grima na escuta dizendo, minha amigona de juventude, feliz em ver o sucesso dela, Manu me convida para a tua festa de 15 anos, calma aqui, não convidasse o Jorge, foi banido? Olha, eu nem lembro, Jorge, ou pelo menos para o after a festa, ele está dizendo, vamos para o intervalo e na sequência a gente volta com a Manu Barato, aqui no Do Avesso, abrindo a nossa semana. Bora pessoal, salve salve, aqui é Maurício, aqui é Rafa, churrasqueiro conhecido de vocês, estou aqui para dizer que o programa Do Avesso não é carne de pescoço, não é carne de segunda, é de primeira ao ponto, mal passada, extremamente suculenta. Pega nós para a preta. Tchau, tchau. Programa Do Avesso de volta, restando apenas cinco minutinhos para nos despedirmos de quem, Vitor Burigo, quem é a nossa entrevistada hoje no Do Avesso? Manu Barato, oi, deu um eco agora aqui em mim, tudo certo aí? Tudo certo, estamos te ouvindo, você nos ouve bem? Manu Barato, então agora foi. Só para dar um efeito. Manu, e aí, como é que está o fim de ano, o que tudo tem para a gente, temos vagas ainda? Olha... Estou com uma equipe de quantas pessoas? Hoje... Como é que você fica sozinha para fazer tudo isso? Então, hoje eu tenho uma equipe aí de cinco, nós somos em cinco lá, no meu espaço, conto com funcionárias e com parceiras, né? Então, eu tenho uma Nutri, que é minha parceira, tenho uma maçoterapeuta e esteticista, que é minha parceira também, tenho técnica de enfermagem, e tenho a Ramon, que é meu braço direito. Um beijo para todas as meninas, inclusive. E um beijo para as amigas que estão também mandando mensagem, né? Exatamente, eu já queria aproveitar para dar um... Diretamente de outras cidades. É, inclusive de Floripa, né? Lu Morão, minha grande amiga. Um beijo para a Lu, vai ter que eu não beijar a Lu, um beijo. Um beijo para a Lu, mãe de gêmeos, né? Adorei, arrasou, vem aqui contar a experiência para a gente no Do Avesso. Isso, Fernanda, Claudinha, a Cris, todas as minhas amigas aí. Ô, Manu, essas amigas aí, não precisa citar os nomes, claro, mas tem umas que mandam mensagem assim, tipo desesperada, tipo, Manu, pelo amor de Deus, me salva. Com certeza. Amiga consegue furar fila? Tem horário para as amigas? Olha, as amigas a gente consegue, assim, se virar ainda mais nos 30, fora de horário, assim, né? Domingo. Boa. É, tem que ser assim, é o meio-dia, para conseguir dar volta em tudo, mas tem uma galera boa aí, de amigas minhas lá, me prestigiando e acreditando no meu trabalho, porque, claro que elas sabem que eu dou resultado, né? Então, mas é uma... Não é, porque não é porque a amiga, né? Tem que mostrar. Mas é esse, eu acho que foi sexta-feira, não sei se foi sexta ou quinta, eu mandei um áudio para o Vitor, eu digo, Vitor, eu quero te fazer um elogio, eu falei para ele, eu acho as tuas intervenções muito inteligentes, eu falei para ele, né? Ele, olha, por que não se falar no ídolo, Priscila? Porque eu senti de falar isso para ti, né? A gente tem que elogiar os nossos amigos. Exatamente. Com certeza. Excelente profissional. Ah, minha chuquinha, hoje ela está de chuquinha, porque vocês não estão vendo ela de chuquinha, hoje com uma coisa meio chusta, uma coisa meio dos 80. Segundo o Manu. Mas ainda, assim, eu estou, na verdade, assim, como eu não esperava essa demanda, eu estou tentando arranjar tempo para aumentar ainda mais a equipe, porque realmente a demanda é muito grande. Hoje, se depender de hoje, eu não tenho mais vaga. Mas, estamos na construção aí, encaminhando para pegar, para ter mais parceiros para dar conta da agenda. E o boca a boca, eu acho que é muito importante. Eu sempre quis falar agenda cheia, e agora com o fim do ano, eu estou vendo uma galera postando, né, de outro segmento, assim, agenda fechada para 2021. Eu acho que... A nossa já está fechada aqui no Do Avesso. A minha está fechada, a Cinevita está fechada. Na rádio está sempre aberta, mas no Cinevita já fechei, não dá mais. Chega. O Manu, qual é o procedimento do momento? O que é o queridinho aí das tuas clientes? Existe algo que tu possa... Sim, hoje eu posso dizer assim, que hoje, o grande, é porque a Crio Modelagem é um carro-chefe meu. Mas a Crio Modelagem é a Crio Lipólise? É, então, existe diferença, porque a Crio Lipólise é a máquina. Foi a primeira, né? É, começou a bater só na máquina. Então, a máquina é de Crio Lipólise, ela vai congelar a gordura. Tem de sucção e tem de placa. Eu tenho as duas máquinas, lá na clínica. E a Crio Modelagem é a técnica que a gente aplica a Crio. Então, a gente pega a máquina de Crio Lipólise e define a técnica de Crio Modelagem, que a gente faz uma harmonização corporal. É um desenho do corpo através do uso da máquina de Crio Lipólise. É um procedimento que são mil horas? Isso, são muitas horas. É uma sessão só. Só que, como a gente tem que desenhar o corpo da pessoa, por isso que é muito personalizado, ela é muito individual, porque o corpo é diferente, né? Então, a gente vai fazer de acordo com o que aquele corpo precisa. Então, ela é uma sessão só, é uma técnica de sessão única, só que ela é muito longa. Então, por exemplo, a média das minhas pacientes ali, dos meus atendimentos, é de 12, 14, 16 horas. Mas tem... E vai. Fica direto esse tempo todo? Normalmente fica, tá, Vitor? Normalmente fica. Aí entra lá, é o dia de spa. Dia de princesa. Dia de princesa. A gente fica ali. Não dói? Não dói. Não dói. Tem pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade, normalmente a gordura compacta faz um picolé, aquele picolé famoso, assim, que tira a máquina, que tá aquela gordura bem congelada. Aquilo lá vai depender. Aquele efeito picolé vai depender do tipo de gordura e do tempo que é deixado. Eu não trabalho com grandes tempos, que é um grande diferencial pra não ter riscos de queimaduras, que é um dos grandes medos, né? Um dos grandes problemas da CRIO. E tem todos os cuidados pra evitar também a hiperplasia, que é outra coisa paradoxal, que é outra coisa que vem, até inclusive, deu um boom ali com aquela atriz, a Linda, agora me feijou o nome, mas deu um boom com ela porque ela fez um caso de hiperplasia, mas existem formas de evitar muita coisa também dentro da CRIO. Então, CRIO realmente não é pra qualquer profissional, tem que saber fazer. Quando eu falo CRIO, é CRIO modelagem, tá, gente? E aí existe a CRIO da Manu, que são técnicas. Quando eu fiz o curso de CRIO modelagem, que eu fiz com uma referência, que é a Cristiane Toffoli, ela deixa bem claro que a gente é associativo. Então, a gente pega todo o contexto de todos os cursos que eu já fiz e vou potencializar o tratamento. O que é o potencializar? É o cuidar no preparo e no pós-CRIO. Então, a sessão de CRIO é única, mas o pré e o pós vai mudar de acordo com cada um. Então, a CRIO da Manu são condutas que eu traço mediante avaliação pra aquela paciente, pra aquele paciente. Então, é muito personalizado. Ele foi o grande carro-chefe, né? Ele é um grande carro-chefe, só que não é todo mundo que quer fazer, não é todo mundo que pode fazer, não é todo mundo que se dispõe a fazer. Então, hoje, o que gera muito giro na minha clínica, hoje que eu posso dizer assim que é o que mais a gente faz lá, é uma técnica chamada eletrobore. Essa técnica, a gente aplica corrente russa pra fazer ou definição muscular ou emagrecimento. E ela é muito efetiva. A gente coloca os eletrodos, faz o exercício ativo junto, porque tem gente que pergunta, ah, eu vou deitar na máquina e vai estar tudo certo. Não, tem que fazer exercício junto. Ele é puxado, ele não é uma com... Ah, vou aqui, não vou sentir nada, não. Ele é um esforço físico intenso, mas ele dá resultado muito rápido e ele é muito gostoso de fazer. As pessoas gostam muito e hoje é assim, posso dizer que é o que eu mais faço lá no espaço. Gostoso eu bater um papo contigo. Eu adoro ser surpreendida e eu confesso que eu achava que ela não vinha, tá, Vitor? Eu digo, ah, convida a Manu pra ela bater um papo com a gente no avesso, mas eu acho que ela vai correr. E ela me confessou, ela saiu sem correr, tá? Sem correr. Eu fico muito nervosa. Fala super bem. Arrasou, foi muito legal. Acabou, não doeu, igual que os procedimentos. É, exatamente. Deixa o seu contato pra quem quiser conhecer um pouco do espaço. Então, pessoal, a minha clínica, ela fica ali no Pio Correia, né, é o espaço Manu Barato. No Instagram, né? No Instagram é Espaco Manu Barato. É... Deixa eu pegar aqui o telefone que eu não sei de cabeça. De Tixi que é assim, né? De Tixi que não sabe o telefone de fora. O telefone lá é o 988159928. E pra quem quiser conhecer mais, é só entrar nas nossas redes sociais, né? Arroba Espaco Manu Barato, que vai conhecer um pouquinho mais da gente. Adorei tê-la aqui com a gente. O prazer foi todo meu. Muito feliz. Se despeça da nossa convidada. Foi muito legal, adorei também. Acho que é sempre bom quando a gente aprende, a gente aprende todo dia, claro, mas quando a gente, assim, é um assunto que eu não domino, não faço ideia, né, de como as coisas funcionam, é muito legal. Parabéns, Manu, pelo trabalho. Em breve, eu e Pitch... Isso, espero vocês lá. Venham fazer o espaço. Vou desentosicar vocês. Qual foi a música escolhida pra abrir nossa semana e fechar o do avesso? Então, eu escolhi o que eu acredito muito que é a cura. Lulu Santos? Exatamente. Só uma caixa de dia e vinte ao avesso. Um beijo até amanhã. Um beijo a todos. Obrigada.